E tivemos a luta aí, um embate entre Tomás Costa, ex-ator aí que fez a novela do Carrossel e o Lucas Penteado, ex-participante aí do Big Brother Brasil. Veja aí a luta e o nocaute aí que o Tomás aplicou no Lucas Penteado. E vamos ver, vamos ver, a luta vai ficar agora bastante emocionante agora nesses rounds finais aí. Muita gente participando aqui com a gente, com a hashtag FMS no combate. Já temos o X de volta, o Twitter de volta nessa semana. Então a galera pode voltar a sintonizar aqui com a gente, interagir aqui nas nossas transmissões. Vamos lá para o quarto assalto agora, de seis programados de dois minutos. Estamos na oitava colocação já do Trending Topics do X. Valeu demais a você que está com a gente aqui, combatente. Valeu mesmo. Olha o Lucas, Lucas aí de calção preto e dourado. Vai escapando já das investidas ali do Tomás. Tomás inteiro, está encurralado ali o Lucas. Tomás a caça. Mão esquerda, prepara ali o diretão. Tem total visão do jogo, né o Tomás? Total visão, boas esquivas do Lucas. Boas esquivas do Lucas, ele joga a cabeça de um lado para o outro. Aí o Tomás vai ali para o tudo ou nada também. Se arrisca, se abre, joga na linha de cintura. Encolha ali o Lucas. Ataca o Tomás com força. E muita determinação. Tomás, Costa. Joga o Lucas penteado. Na lona mais uma vez. Está tudo acabado.